E no nosso vídeo de hoje, olha esse céu lindo que só Parece que ainda vamos continuar tendo muita chuva aqui em Aracatuba Parte da cidade ficou sem energia ontem à noite, pessoal, devido a forte chuva com ventos aqui em Aracatuba Olha, logo ali na frente tem alguns galhos de árvores que caiu, mas isso não é só ali Onde tem árvore por toda a cidade tem galhos caídos em alguma situação E eu quero compartilhar com vocês, olha o vento que fez Essa árvore foi levantada e parte da raiz está exposta devido ontem àquele vendaval que ocorreu no final do dia Aqui em Aracatuba por volta das três e meia, quatro horas, quatro horas da tarde E aqui nós estamos na frente de uma escola E a visão é essa, pessoal Pensa na velocidade do vento que escava aqui na nossa região Olha, todos, a raiz da árvore quebrada Olha a grossura dessa raiz que foi parcialmente quebrada aí do tronco, né? Olha aqui, ó, a outra parte que estava encaixada ali naquela ponta Olha o tamanho do buraco que ficou Olha a visão aqui, a vista que eu tenho dessa árvore que está caída É uma árvore aí que já tem os seus mais de 40 anos de existência, com certeza Olha a espessura desse tronco de árvore Comprometeu aqui Essa estrutura, penso que de uma luminária Que está parcialmente caída Está sustentando um galho de árvore ali, ó Talvez se não tivesse ela nessa posição A árvore teria terminado de cair Olha, lá dentro da escola, totalmente suja E voltando aqui, ó Parte da estrutura da escola Deu uma arriada, entre aspas, né? Quase que caiu totalmente A estrutura de que é uma grade de ferro Ela foi comprometida aqui na sua base Toda aquela lateral deu uma boa cedida E como eu disse pra vocês Não caiu totalmente Claro, pro milagre mesmo E ajuda aí também desse pilar Que está sustentando parte dessa árvore A cidade, no geral Toda cidade Em algum ponto tem cones Tem o pessoal cortando Os galhos da árvore que caíram Árvores em outros pontos que caíam Ficou nessa mesma situação Com a raiz toda exposta E esse foi mais um vídeo aqui, pessoal No Vera Global Fiquem todos com Deus E até a próxima